A primeira jornada notarial da família ocorreu em Marabá, na OAB, que abraçou essa causa para beneficiar a população em geral com essa ação, em parceria com o Cartório Michels. A OAB também abraçou essa causa para a gente estar mais próximo da população, fazendo uma orientação acerca dos trabalhos prestados nos cartórios, que hoje muitos trabalhos não dependem mais de processo judicial, então a gente quer levar essa informação para a população, como por exemplo, divórcio, como por exemplo, inventário. Nós estamos aqui hoje também fazendo inscrição de casamento comunitário para aquelas pessoas que não têm tempo de fazer ao longo da semana. Estamos expedindo as segundas vias, até também para difundir essa informação acerca das segundas vias. Para quem não é de Marabá, é importante que tenha esse conhecimento de que o Cartório Michels pede certidões do Brasil inteiro, através de uma central eletrônica, nós fazemos esses pedidos, e muitas das vezes a certidão chega no mesmo dia, então de qualquer lugar do Brasil, para quem tem interesse em pedir segunda via, é só comparecer no cartório. A advogada presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB, ressalta os serviços que vieram para somar na estação. Nós estamos aqui de braços abertos, para receber a população, para prestar orientação acerca de todos os procedimentos possíveis, no caso deste evento, no âmbito extrajudicial. Você viu usufruir um pouco dos serviços aqui disponibilizados, mas dentre eles também esclarecimentos. Como é que foi esse atendimento? Foi bom, porque assim que eu cheguei, encontrei eles na porta, eles já me auxiliaram, né, que eu vim em busca de uma orientação a respeito do meu problema, né, que é um plano de saúde. Essa é só uma das muitas ações que vão ocorrer durante o ano, atendendo a população em horários otimizados. Nós estamos aqui prestando essa assessoria no que tange a esses direitos da população. Nosso horário aqui de atendimento é das oito ao meio-dia, das oito ao meio-dia. Estaremos aqui à disposição da população para tirar suas dúvidas. Tchau.